E aí Estamos aqui no jornal de viado.com.br, na rua Afonso Garbuio Onde o veículo Classique, Chevrona Classique, acabou capotando aqui na via De acordo com informações do local, o motorista estava sozinho no veículo E sofreu algumas escoriações apenas na testa Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, o motorista não era habilitado Dentro.com.br E aí E aí E aí O que é o F1? O que é o masu e o quieto a mais